Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 29 de fevereiro, celebramos a memória de Santo Augusto Chapdelaine. Um santo que deixou sua terra natal para anunciar a Cristo na China. Ele nasceu na França no ano 1814 e era um sacerdote e missionário. O mandarim Ian, inimigo dos cristãos, mandou decapitar São Augusto, que deu sua vida por amor a Cristo. Seu sangue jorrou por três jatos, testemunhando sua santidade. Seu corpo foi desprezado pelos pagãos, mas honrado pelos cristãos. São Augusto é um exemplo de coragem, de amor a Deus e de missão da igreja. Que ele nos ajude a ser missionários do Evangelho em um mundo que precisa de paz e de conversão. Amém. Quinta-feira, dia 29 de fevereiro, dia de Santo Augusto Chapdelaine, oremos. Ó Deus, que inspirastes a São Augusto Chapdelaine, a deixar sua pátria e sua família, para levar a luz do Evangelho aos povos da China. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de sermos fiéis à nossa vocação cristã, e de testemunharmos com alegria o vosso amor no mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Nos despedimos de Santo Augusto Chapideleine, um santo que partiu para a China para seguir a Cristo. Ele nasceu na França, no ano 1814, e era um padre e missionário. Ele chegou à China em 1852, e se dedicou a evangelizar os povos de Guenxi, enfrentando muitas adversidades e perigos. Em 1856, o mandarim Inhem, inimigo dos cristãos, mandou executar São Augusto, que ofereceu sua vida por amor a Cristo. Seu sangue milagroso confirmou sua santidade. Seu corpo foi desprezado pelos pagãos, mas venerado pelos cristãos. São Augusto, rogai por nós e dai-nos a graça de sermos corajosos na missão de Deus e em todas as situações, e de proclamarmos o Evangelho em um mundo que precisa de paz e de conversão. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.